Olá, meu nome é Carlos Alberto Garcetti, sou professor de Direito Processual Penal, doutor em Direito Processual Penal pela PUC de São Paulo e pós-doutorando em Ciências Criminais pela Universidade de Lisboa. Muito bem, vamos falar sobre o artigo do Por que o Feminicídio Deve Ser Reconhecido como Crime Autônomo. Este artigo vem ao encontro do Projeto de Lei 4196-2020, que encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados e é um trabalho que decorre de uma pesquisa que efetuamos e levamos ao conhecimento do deputado Fábio Tradi, que é o autor deste projeto de lei, e basicamente este projeto caminha em duas vertentes. A primeira delas é tratar da questão do feminicídio, porque a lei que inseriu o feminicídio no Código Penal brasileiro é uma lei de 2015, a lei 13.104. Esta lei, então, se por um lado representou um avanço enorme na questão criminal de repressão a esse tipo de conduta típica, ele, por outro lado, inseriu o feminicídio como uma qualificadora do crime de homicídio. E neste artigo, nós explicamos de uma maneira mais técnica, uma maneira mais científica, o porquê o feminicídio não se enquadra, do ponto de vista epistemológico, como uma qualificadora e por que deve, a rigor, ser colocado no Código Penal como um crime autônomo. E aí nós propomos que passe a ser o artigo 121-A do Código Penal. A outra vertente é porque o Código Penal, hoje, considera-se o feminicídio quando este crime é praticado pela condição do sexo feminino. Nossa proposta é que este termo, sexo feminino, que é um critério eminentemente biológico, passe a ser com a redação do gênero feminino. É uma visão muito mais holística, muito mais ampla, para assambarcar todo um conceito, hoje, mundial, que vai se enquadrar nesta conduta e, por outro lado, ter uma resposta penal mais ampla. Então é isso aí, gente.